Antônio Júnior sempre foi ovelha desgarrada da família. Essa é a hora da nossa família seguir unida. Ele tá doente, filho. Pedindo a nossa ajuda. Enquanto alguns voltam pra casa, outros estão prestes a ir embora. O que foi? Que lindo. A prostituta e o imprestável. Eu quero você fora da minha casa, agora. Últimas semanas de Amor Sem Igual Este programa tem patrocínio de CV Móvel. Estamos ligados.